Você confia no monte hoje e vai Trevas no carro, trevas lá me sustes Sacas dos barros, você se confia no monte hoje e vai Trevas no carro, trevas lá me sustes Sacas dos barros, você se fio no filme hoje e vai Nega te se, nega pali se, nega nem te chua e chula, babi se Aco sacas, dai que se fio em me, pali, 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 nega gori me E eu peguei o burro, você se fio no carro Clube em polo na zdrowe Hey! Hey! Welle! Sego tenho não ter hoje e vai Sego tem não ter hoje e vai Flaga me vôpisa, o Nigerino nastro Cizerir te viga, brat, ti si naja Vozi me stro, kao Nigeri u Paris Ne biste prepoznala ni majka ti, dêka sme jaki Poridi su mene, mi treba, sh ti Pokani giri tvoite drugarki I vozi si go filmo, aham DJ, puxi me pak, aham Ti treba, churka, da me se Treba da me suçne, puxi me Sakas, gužba, puxi se Vozi si go filmo, tu živajte Ti treba, churka, da me Treba da me suçne, puxi me Sakas, gužba, puxi se Vozi si go filmo, tu živajte Chega o tempo é de hoje e vai Treba a surca, treba a dar mais luz neve Sacas com os vagos, vocês sigam o filme, outros e vai ter Treba a surca, treba a dar mais luz neve Sacas com os vagos, vocês sigam o filme, outros e vai ter Treba a surca, treba a dar mais luz neve Sacas com os vagos, vocês sigam o filme, outros e vai ter Da, da, da Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri